Ainda canjira munhão genganga ô tumba ô 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 Aminha, 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 am E bom de homem na tava E bom de homem na tava E bom de homem na tava E por que eu vou me dar a vida E pareuá, e me pareuá Maná e lá cutá la capila cura E me pareuá, e me pareuá Minha risa cutá la capila cura Minha risa cutá la... Minha risa cutá la... Minha risa cutá la capila cura Minha risa cutá la capila cura Amém. Jinguê no cangulê, tá teto no cangulá Jinguê no cangulê, tá teto no cangulá Jinguê no cangulê, tá teto no cangulá